Olha, general acusa ex-ministro da Defesa e bolsonaristas, mais profunda traição da história do Exército. Olha só que interessante, as Forças Armadas e o Exército estão tentando agora se despirem da imundice que foi esse aliciamento, essa conexão com o Jair Bolsonaro e o bolsonarismo, como se nada tivesse acontecido. Pela primeira vez, o general Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira foi acusado no domingo, dia 11, publicamente por um colega de farda, de omissão, no episódio que levou à intentona do dia 8 de janeiro em Brasília. E quem o fez é também general, ex-ministro de Bolsonaro, Carlos Alberto dos Santos Cruz. O Santos Cruz detonou o Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira. Quem tinha que defender as Forças Armadas no nível político era o ministro da Defesa, afirmou. Sobre os demais generais palacianos, entre eles Walter Braga Neto, Santos Cruz afirmou que no caso dele e dos demais, ficava por conta da iniciativa de cada um agir contra a ação golpista, o que nunca se concretizou. Há três semanas, generais da ativa e outros militares deixaram claro seu descontentamento com o papel desempenhado por colegas... Descontentamento! Descontentamento! Ah, eu estou descontente! Com aquela imundice dos companheiros ali. Desempenhado por colegas de farda no ataque às sedes dos três poderes em Brasília, que classificavam como desleal à conduta dos colegas bolsonaristas que tentaram incitar coronéis. Olha, deixa eu colocar para vocês aqui imagens de junho de 2013 para fazer uma comparação. Essas aqui são imagens da série do Paulo Marcum e da Ângela Alonso. Isso aqui são imagens de junho de 2013, quem viveu, viveu, olha, tinha até uma bandeira do PT lá, na época. A Ângela me disse o seguinte, que essa movimentação, deixa eu colocar nas imagens aqui, de 2013, juntou a esquerda radical contra o PT e a direita, aí é a extrema-direita, foram dois extremos. Deixa eu colocar aqui de novo, nesse trecho aqui. Foram dois extremos, curiosamente, juntos nas ruas. Agora, eu estou colocando essas imagens aqui para mencionar o seguinte, eu não tenho, não sei se eu vou conseguir as imagens de Brasília, não sei se tem nesse episódio. Aqui, tem Brasília, olha. Olha só que sorte do condão. Esse pessoal, que assim, foram as elites que foram para as ruas. Classe média alta, não tinha trabalhador, não tinha povo negro. Era um pessoal que, sabe, que tinha muito estudante, claro, era heterogêneo, sem dúvida nenhuma. Mas ali você vê eles na esplanada dos ministérios também. E aí vem a pergunta, olha só, Brasília ali, né? Dez anos depois, teve esse episódio aí do 8 de janeiro. E o detalhe é o seguinte, lá em 2013, a presidenta era Dilma Rousseff, os três poderes estavam devidamente com as suas respectivas seguranças, né? Eles não conseguiram invadir, e era muito mais gente, né? Em 2013. Em 2013, era, sei lá, acho que tinha ali pelo menos umas 30 mil pessoas ali na esplanada dos ministérios. Esse janeiro de 2023, acho que tinha ali, tinha 3 mil pessoas ali no máximo, né? Em 2013, tinha umas 30 mil, pelo menos. E eles não conseguiram entrar. Eles tentaram, viu? Tentaram, depredaram o Itamaraty, só que tinha segurança, tinha polícia militar, quer dizer, era uma outra realidade ali em 2013. Eu estou lembrando disso só para reforçar o seguinte, essa invasão da Praça dos Três Poderes de 2023, ela foi organizada de dentro do governo dos bolsonaristas, que estavam dentro do governo ainda, do governo Lula, que tinha acabado de começar, né? É uma, foi uma, a gente viu por vídeos, análises e tudo mais, né? Todo mundo tem que ser punido por essa questão. A questão do pessoal do GSI, pessoal da polícia do Distrito Federal, quer dizer, foi uma vergonha muito, muito grande. Deixa eu ver se eu falei aqui. Bom, terminando aqui, vamos falar para o... Vamos falar aqui dessas críticas. Então, as Forças Armadas, elas estão nesse momento tentando digerir o mal que o Bolsonaro fez a todas as forças, né? Vamos ver se eles vão conseguir fazer isso. O governo já está, o governo Lula está tomando algumas atitudes que manifestam para mim já alguma coragem com relação às Forças Armadas. O Lula cadencia todos esses movimentos, mas algumas coisas já estão aflorando, né?